Sete parques nacionais podem ser visitados virtualmente pela ferramenta Google Parkview. A novidade é o resultado de uma parceria entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e a empresa Google. Turistas e trilheiros podem usar a ferramenta digital para ajudar no planejamento dos passeios. A lista completa das unidades está disponível na internet, na página www.icmbio.gov.br.